Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente realmente fechou a rua inteira do Sarraveiro, mano. Cara, chegou em Curitiba, já chegou, ó, causando. Você é maluco, tio. Olha isso daqui, mano. Se liga. Tem quantos? Você chegou a contar, mano? Cara, nem que eu contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carros, tia. Onze Sarraveiro, tio. Tem mais alguns escondidos atrás ali. Ah, é verdade. Mano, se liga, o tanto de carro que a gente juntou, fechamos a rua inteira, mano. Olha isso daqui. E agora eu vou mostrando um por um pra vocês, mano. Essa aqui, ela tá rebaixada, ela não tá original, né? Ela tá na fixa, eu acho, né, mano? Cara, pra vocês verem, essa aqui é a Sarveiro do Perosa lá, nosso mano. Achei o cara não pôde vir, mas mandou a salva. É, 16 anos. Olha lá, olha lá, tá na ligação. Olha lá. Tão conversando, tão gravando vídeo com a ligação com ele aqui, ó. Aí, é isso aí, mano. Essa Sarveiro, tá meio originalzona e ela só tá baixa, tio. Ela não tem som também, né? Não tem som ainda, não. Ele comprou o carro agora, ainda não deu tempo de montar ainda, mas ele vem projetinho. Tá novinha, Sarveiro, hein? Aí, tem essa quadradona aqui. É ar, né? Olha lá. Essa aqui, acho que é ar, né, João? Ah, é ar, sim. Olha lá. É louco, aí é bonita, hein? Aí, tem a pretona Surf G6 também, mano. Essa aqui é G5, né? G6, né? Essa aqui é G5. Tá, cara, eu vou passar aqui de novo. Acho que não vai passar aí, pesada. Todo mundo desesperado. Continuando. Vamos continuar. Mano, Sarveiro na G5. Surf, né? Esse aqui é o modelo Surf, né? Esse aqui é o modelo Surf, né? Aí, se ligaram. 18. Tem somzão, hein? Esse som aqui era do João, né, mano? Pra quem sabe, o João é da Saver... Não tem Camino Can e não conhece o João, né, mano? Da Savera Laranja, da virada do ano que arrebentou a boca do balão. Então, agora ele tá com o Golfão GTI aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá no Golf lá. Mas aí, Saverona Preta, se liga, 2 Hummer de 15 polegadas. Cadê o dono pra ligar o som disso aqui? Olha lá. Mano, Celo, ele vai ligar o som rapidão. A gente vai ver o negócio tocando agora. Essa aqui eu vi a hora que chegou o negócio, toca bonito. Acho bonito. Até a próxima eu vou montar vocês. Olha o canto, mano. Olha isso aqui que a gente fez na rua. Tem um maluco, tem uma vermelhona lá também, ó. E aí, tá tocando bonito, hein? Vamos ver as outras agora. Tá aqui em G4, Trend. Me liga, era 18 também. Essa aqui também eu não sei quem é o dono, mas tá bonita, hein? Essa aí é do Giovanni aqui, ó. Tem som também, né? Tem somzinho também, SDS. Tem um somzão de 15 também, mano, SDS. Olha lá. Essa aqui eu gravei um vídeo exclusivo, mano. Ela vai sair. Eu não sei se ela já saiu no canal antes desse vídeo ou não saiu ainda. A gente gravou um vídeo exclusivo e depois vocês vão ver no canal. Aí está aí, mano. Música 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 Outra. Música Mais uma G4 do Zona, daquele morro dela. Essa aqui também tem um somzinho, né? Essa aqui também é top, eu mostro o projetinho. Olha que legal. Tem um LED Zonzinho por dentro. Dois RAR de 850, né? RAR de 250. São os fundos da caçamba da acústica que fica bonito, né? Top, fica a mostra, hein? É, maluco. Quem vê fechado nem imagina que só tem dois. Nem imagina que só tem dois, tio. Aqui o golpão do Neto, né? Aquele jeito, trocou a craudete. A cabela está para a venda, esquece. Tem que voltar para a caçamba, casado. Logo, logo volta o somzinho, mano. Lembrando que ele vendeu o somzinho, mas o som dele está guardado. Ele vai montar outra caminhonete. Logo, logo a gente vai gravar a caminhonete nova que o João vai montar. Mas de teizão, hein? Ah, nem jeito, se liga. 220 cavalos, está rebaixadinho, né? Rebaixadinho, daquele jeitinho ali. Daquele jeitinho ali. Padrão Neto. Padrão Neto, padrão Neto. Mas sei, vou ter que fazer a 220, gente. Daquele jeito. Vamos para outra. Agora essa surf aqui, mano. Se liga. Essa surf, tio. Acho que é a única surf do rolê, né? Fora a G5, ali é a única, né? G4. Olha lá. Que cor é isso aqui, mano? É cinza ou é marrom, mano? Até agora não deu para perceber. O teu é cinza? É cinza, né, mano? Diz que é cinza story, mas é marrom. O saltônico, para mim, é marrom. Olha o tanto de sabio, tio. Fechou a rua inteira, tio. Você até é maluco. Agora essa aqui é famosinha, mano. Essa aqui vocês já viram nas páginas, já viram. Se liga. Essa é bonita. Aro 18, dispensão a ar. Os farolzinhos do golfe. Se liga. Os farolzinhos quadrados do golfe. Esse é chico, mano. Ele também tem um somzão, hein? Cadê o Lucas? Liga, Lucas. O somzão do bagulho. Olha lá. Está na ar. Quatro rádios. Tem esse altinho também. Tem som. Tem som. Rebaixado, acredito, né? Vamos lá. E tem a outra sábana, que eu acho que é a mais forte de hoje, né, mano? Essa é a mais forte. Hoje é a mais forte do golê. Eu acho que hoje é a mais forte. Cadê o dono? Vem pra cá, meu Deus do céu. 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 Só que essa não está na arma. Está com a sua dona. Olha o tamanho da brincadeira aqui. Saber o mais forte de hoje. Vou pegar o que eu vou pegar. Você é louco. Liga agora pra nós ver o negócio tocando. Aí. 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 Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Ai, eu só tenho 15, ai só tenho 15, ai só tenho 15. Bota a mão na parede. Quatro meninos em planta rola, planta rola. Estou fedendo até esta noite toda, toda. Fica de quatro meninos em planta rola. Papapapá, fidei comigo a noite toda. É maluco, fechamos a rua. Não, imagina se a polícia chegar aqui agora, né? Não, imagina, imagina. Não, imagina, imagina. Não, imagina, imagina, cara. Se a polícia chegar aqui agora, ela vai fazer a festa, strike. Olha o seguinte, o Du não pode ficar lá no rolê, cara. Estava todo mundo de boa. Olha aí, o cara chegou. Olha aí que nós aprontou, tio. Trancou, já era. Você é maluco, se a guarda chegar aqui agora, é só mapa. Não, só mapa. É só canetada. Só dar aiguinho correndo. Mas tem, mano, mostrei pra vocês gerar os carros. Fechamos a rua de Saveiros. Aí, tem mais 11 Saveiros, aí 10 Saveiros, mais ou menos. Saveiros pra caralho, tem tudo quanto é gosto. Vai ser capa, vai ser capa, Saveiro Brasil, assim. Aí, mano, show de bola. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo também. Vou finalizando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo e falou, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.